Quem me acompanha sabe que em 2022 eu já batia na tecla, né? Eu falava pra vocês, o nível do campeonato brasileiro tá melhorando, o nível do campeonato brasileiro tá subindo. E por que eu achava isso? Porque, pra mim, o bom campeonato, a boa liga, é quando você tem menos jogos de segurança possível. Quando você tem menos times fraquíssimos. Quando falam, por exemplo, da Bundesliga, e criticam o campeonato alemão por ter o Bayern sempre ganhando tudo de todos, eu não acho que sejam um defeito propriamente dito, até é, mas eu prefiro um time que dispare e os outros sejam todos mais equilibrados, como é no campeonato alemão, e como vem sendo em 2023, querendo ou não, no futebol brasileiro, do que um campeonato onde você tem 4, 5, 6 times e um nível baixíssimo. Isso acaba desregulando o campeonato negativamente. Em 2022, eu já via um nível melhor das equipes e um número menor de jogos de segurança. A gente teve, por exemplo, ano passado, um Juventude ainda muito mal, teve um time ou outro ali que deixou realmente a desejar, mas a maioria tinha um bom nível ali. Um Atlético Uniense, que também era um time que tava na parte de baixo da tabela, era um time chato de bater, eu tô tentando lembrar que foi rebaixado, mas o Atlético Uniense, eu lembro que tinha uma, assim, era difícil jogar contra o Atlético Uniense, era difícil jogar contra o Ceará, sabe? Eu acho que o outro rebaixado foi o Havaí, se eu não tô falando besteira. O Havaí já era mais jogo de segurança. Mas em 2023, pra mim tá muito óbvio que o campeonato brasileiro, ele melhorou. E quando eu digo que ele melhorou, eu não tô falando de Rames, eu não tô falando de Lucas Moura, eu não tô falando desses caras que, pô, chegam no campeonato e trazem o impacto. Marcelo, Fernandinho, Hulk. Acho que nunca se teve tantos jogadores que já foram, em algum momento, classe A na Europa, no futebol brasileiro. Isso, pra mim, é fato. E eu acho que isso é um grande atrativo pra competição. Mas eu tô falando de maneira geral. As equipes estão melhores. Eu acho que os treinadores são melhores. As estratégias são melhores. É um campeonato muito difícil. Antes se falava, né, que o campeonato brasileiro era um dos mais disputados do mundo, porque, no final das contas, tinha tantos times que poderiam ser campeões. Isso nunca foi uma realidade. E eu acho que continua não sendo. Mas eu acho que o campeonato brasileiro, ele passa a entrar numa rota de estar, pelo menos, entre as dez melhores ligas do mundo, porque você tem muito equilíbrio. Você tem muito equilíbrio. E não é equilíbrio na disputa pelo título. É equilíbrio, às vezes, na disputa do Lanterna contra o líder. Por exemplo, o Grêmio, que até outro dia era vice-líder da competição, perdeu pro Vasco, que é o último. E por que eu tô falando isso tudo sobre o campeonato brasileiro? Por que o Atlético agora só tem um campeonato brasileiro? Ponto. O Atlético agora só tem uma competição. E a pergunta que eu fiz no título, na thumb e tudo mais, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque vai mostrar como o Atlético, e eu acho que vai fazer todo mundo refletir, como o Atlético é o maior inimigo do próprio Atlético no campeonato brasileiro. Para pra pensar aí alguns pontos que a gente perdeu ao longo do caminho. América Mineiro, Santos... Tô tentando lembrar os mais frustrantes. América Mineiro, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Vamos pegar esses quatro jogos. Palmeiras reserva, Cruzeiro em casa, América Mineiro fora a gente com uma vantagem, Santos fora a gente com uma vantagem. Se o Atlético ganha do América Mineiro, 2. Se o Atlético ganha do Santos, 2. Se o Atlético ganha do Cruzeiro, 2. Se o Atlético ganha do Palmeiras, 2. A gente tá falando de 8 pontos. A gente não tá falando de 1 ou 2 pontos. A gente tá falando de 8 pontos. O Atlético nesse momento, se eu não me engano, tem 28 pontos. O Atlético teria 36. O Atlético estaria numa posição vice-líder. Sabe? Vice-líder. E eu não tô falando de nenhum jogo onde foi equilibrado e pá. Eu tô falando de Palmeiras reserva, Cruzeiro em casa e América e Santos fora. Dois times na parte de baixo da tabela onde a gente tinha toda uma vantagem. Então, assim, pra mim é muito fato que o Atlético se auto-sabota no Campeonato Brasileiro. Se auto-sabota pelas falhas, se auto-sabota pela falta de constância, se auto-sabota pelos apagões que tem no jogo. E, assim, a gente pode buscar mil explicações pra isso. Como se internamente não se procurassem... Não se procura essas explicações. Essas explicações, elas são procuradas. Mas talvez não tenha resposta mesmo. Mas como o Atlético pode parar de oscilar? Como o Atlético pode parar de deixar esses pontos pra trás? Como o Atlético pode fazer um campeonato mais retilíneo, mais homogêneo, sem tantas subidas e descidas? É isso que a gente vai responder. E eu quero começar a responder, antes de ter o nosso momento merchan, que eu acho que passa muito pelo fato do Atlético estar concentrado no Campeonato Brasileiro. Não ter uma Copa pra dividir a tensão já é um grande ponto. E o Atlético, ele tem oscilações entre os jogos, o que eu acho que é uma merda. Por exemplo, faz um jogo bom, faz o jogo seguinte ruim. Faz o jogo seguinte ruim, faz o jogo seguinte bom. Você não tem uma lógica na parada. É quase que aleatório a sequência que o Atlético tem. Mas o que mais me irrita, e eu falo isso aqui no canal, ainda bem que tá registrado, desde o Campeonato Paranaense, são as oscilações durante os jogos. E a maioria desses resultados que a gente falou que são resultados frustrantes, são resultados onde a gente oscilou pra cacete durante a partida. Primeiro tempo péssimo contra o Palmeiras, segundo tempo bom contra o Palmeiras. Primeiro tempo péssimo contra o Cruzeiro, segundo tempo bom contra o Cruzeiro. Muito bom. Contra o Santos foi ao contrário. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo péssimo. Qual foi o outro jogo que eu falei? Contra o América. Ali, cara, a gente faz 75% do jogo bom e consegue ceder o jogo. Então, assim, é um sentimento que, pô, se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, se a gente tivesse um pouquinho mais carinho com a competição, essas oscilações, elas não existiriam. E oscilar durante a competição é normal. O Botafogo não ter oscilado até agora só diz uma parada, que o Botafogo vai oscilar em algum momento. Mas oscilar tanto assim durante os jogos é brincadeira, pô. É falta de respeito. Sabe? Então, assim, acho que o fato de estar só em uma competição vai ajudar e ajudar muito pra que essas oscilações não aconteçam. lembrando que o cupom 3 pontos te dá 20% de bônus na melhor casa de apostas do Brasil, que você sabe qual é. Eu vou inovar. Eu não vou fazer a propaganda citando o nome da casa de apostas. Apesar dela estar na tela e você poder apontar o seu celular e ir direto pro site. Mas eu vou falar que é a melhor casa de apostas do Brasil. Eu vou falar que tem as melhores odds, os melhores mercados. Eu vou falar que é a casa de apostas que mais cresce. Eu vou falar que é a casa de apostas que mais respeita você. Então, se você tiver qualquer problema, pode contar com a casa de apostas pra ela ajudar a resolver o seu problema e você vai saber de que casa de apostas que eu tô falando. Usa o cupom 3 pontos pra me ajudar a mostrar pro meu chefe sueco que a gente tá vendendo direitinho aqui. Pô, foi criativa essa venda aqui da KT OBS. Foi criativa, tá? Vocês têm que saber valorizar também aqui meu momento de mexer. Seguindo o barco, seguindo a linha, a gente vai falar agora sobre outros motivos que podem impedir o Atlético de conseguir fazer um segundo turno gigantesco porque eu acho que o Atlético tem muita condição, cara. Eu não quero ser do contra, tá? Muita gente acha que pra mim é confortável ser do contra. Eu tô tentando ajeitar a camisa, dar uma centralizada aqui no James Harden na minha camisa, mas eu não tô conseguindo. Mas eu vou ser do contra. Eu acho que o Atlético, ele tá muito mais perto de deslanchar do que de super regredir. Cara, eu juro pra vocês, porque é isso que eu tô falando. O Atlético, durante as partidas, ele mostra que ele tem potencial de dominar os adversários. No segundo tempo contra o Cruzeiro, a gente engole o Cruzeiro. Ah, mas foi no Abafa. E daí? Olha como o Abafa fez falta contra o Bolívar. Abafa não é pouco negativo, não. Quando a gente pressiona os reservas do Palmeiras, que tá bom, eram os reservas do Palmeiras, mas, pô, tem gente boa ali. A gente engole os caras. Quando a gente botou a bola no chão e foi jogar contra o Santos, a gente fez uma partidaça. Então, assim, até nos resultados mais frustrantes, até quando as vitórias não vêm, tem um sinal de bom futebol ali. Tem um sinal de evolução ali. Tem um sinal de que tá acontecendo alguma coisa. E eu acho que, cara, isso não é em vão, tá ligado? Isso não é em vão. Em algum momento isso vai deslanchar. Em algum momento isso vai acontecer. Óbvio que o Atlético, ele precisa ter o mínimo de senso de urgência. O Atlético não pode deslanchar faltando três rodadas pro campeonato acabar. Mas faltam 20. 20 são 60 pontos. Eu não tô falando que o Atlético vai ganhar os 60 e vai chegar aos 88. Mas, pô, dá pra ganhar uns 35, 40. Uns 35. 35. Ganha do Cuiabá e faz 32 pontos no segundo turno, que, pô, tá pelo menos no G6. Se quiser algo a mais, tem que fazer 40 no retorno, mas que também não é impossível. O time do Atlético é bom, mano. O time do Atlético é bom, tem bom treinador. A eliminação pro Bolívar porque aconteceu, porque desgraças acontecem. O time não tava no grande dia, deu mole, pá. Mas eu acho que é a eliminação contra o Bolívar que pode ser um grande alerta e uma grande motivação. Primeiro, porque deixou o Atlético só no campeonato brasileiro. E o segundo, que gera uma mínima cobrança. gera uma mínima pressão ali pros caras, de os caras olharem a situação e falarem, pô, passou da hora de se dar uma resposta. Passou da hora da gente fazer acontecer aqui. E, e, e quer saber a real? Passou mesmo. Então, assim, talvez o jogo contra o Bolívar era o estalo que faltava. Eu, eu não vou afirmar. Eu não vou chegar aqui, eu vou falar, o Atlético vai fazer um grande retorno. Mas eu acho que o Atlético tem total condição. O campeonato brasileiro do Atlético é ruim? Até agora? Acho que até é. Mas, ele é ruim porque o Atlético ficou muito próximo de fazer um campeonato muito bom. Se o Atlético tem 36 pontos, se o Atlético tem 34, dos quatro resultados que eu falei, vamos lá que, que empatou com o Cruzeiro mesmo. Ganha de Palmeiras Reserva, ganha de Santos e ganha de, de América Menina. 34 pontos. A gente estaria super elogiando o campeonato do Atlético. Super elogiando o campeonato da Atlético. Então, assim, não está tão distante, não. Isso precisa ser dito. Só que agora precisa do, do algo a mais. Será que a gente vai ter algo a mais? A gente vai começar a ver terça-feira. Espero que a gente tenha do fundo do coração. e aí Obrigado.